É hora de fazer mais um Giro de Notícias. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou um esquema de falsificação de azeite de oliva na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A investigação resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas em um galpão clandestino, localizado em Barra de Guaratiba. No local, os policiais encontraram uma linha de produção completa, que incluía máquinas industriais, garrafas, rótulos falsos e materiais para envase e rotulagem. O esquema operava com duas modalidades de fraude. Uma delas misturava 70% de óleo de soja com restos de azeite de baixa qualidade. A outra reembalava azeites impróprios e com ordens de recolhimento para serem vendidos novamente nos mercados. Quatro homens que vieram de Minas Gerais e estavam alojados no próprio galpão foram presos em flagrante, mas liberados após o pagamento de fiança. Agora, a polícia investiga se os mercados que vendiam o azeite falsificado tinham conhecimento das fraudes. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPO, foi acionado para analisar as amostras apreendidas, verificando se o produto representa riscos severos à saúde dos consumidores. E o governo francês anunciou o decreto que eleva o nível de risco de gripe aviária para o mais alto da escala no território metropolitano. A nova regra em vigor determina o confinamento obrigatório das aves nas granjas, reforçando a vigilância e as medidas de prevenção contra a doença. A decisão do governo foi motivada pelo aumento dos casos em aves selvagens, com uma forte dinâmica de infecção observada desde o fim de setembro, especialmente em países vizinhos, como a Hungria. Segundo as autoridades, foram identificados seis surtos em aves comerciais, dois em aves cativas e dez em aves selvagens. Desde o final de 2020, a França enfrenta surtos recorrentes da gripe aviária, que já causaram a eutanásia de milhões de aves e prejuízos bilionários ao setor. Sindicatos agrícolas, no entanto, questionam a eficácia das restrições de confinamento, já aplicadas pelo governo francês e sem resultados claros nos surtos anteriores. As Filipinas assumiram o primeiro lugar entre os destinos da carne suína brasileira em 2024, desbancando a China, que teve uma redução de 40,6% na exportação, cedendo lugar a novos mercados. Entre janeiro e outubro, os filipinos importaram 206 mil toneladas do Brasil, aumento expressivo de 103,3% em relação ao ano anterior. No acumulado de 2024, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram 1,121 milhão de toneladas, com um crescimento de 10,7% em volume, frente ao mesmo período de 2023. A receita também foi positiva, atingindo 2,482 bilhões de dólares, alta de 5,2% comparada ao ano passado, o que reafirma a posição do Brasil como um dos principais fornecedores globais de carne suína. Além das Filipinas, se destacam o Chile, com crescimento de 33,9% nas importações, e o Japão, que registrou alta de 137,2%. Segundo Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, o aumento das exportações para novos destinos representa um fortalecimento comercial do setor, que agora está mais sustentável e menos dependente de um único mercado. E a safra de citros no Rio Grande do Sul vem animando os produtores. Na região de Frederico Westphalen, a colheita da safra 2023-2024 já atinge 99%, e as projeções para a próxima safra são promissoras, com produtividade média inicial de 25 toneladas por hectare para variedades de laranja de sul, como Valência e Salustiana, e 20 toneladas para laranja de umbigo, como Bahia e Monte Parnaso. Segundo dados da Emater, Rio Grande do Sul, Ascar, as variedades de bergamota devem alcançar 15 toneladas por hectare, enquanto o limão tai chi apresenta uma expectativa de 26 toneladas por hectare. Apesar da queda anormal de frutos jovens, observada por alguns produtores, a produtividade das culturas se mantém positiva, com manejos agrícolas em dia e boas condições para os tratamentos fitossanitários. Na cidade de Erechim, a colheita de bergamota já foi finalizada, enquanto a laranja está em 85% do total, sendo vendida a R$ 2,30 por quilo, tanto para o mercado in natura quanto para a indústria. Com o clima favorável e o manejo constante, a safra de cítrus no Rio Grande do Sul segue com excelentes expectativas, o que deve garantir frutas de qualidade, tanto para o mercado interno quanto para a indústria.